O governo anunciou que quer reestruturar os aeroportos brasileiros. A ideia é conceder mais terminais à iniciativa privada e desburocratizar o setor. Em São Paulo, durante a inauguração do novo Terminal de Aviação Geral em Guarulhos, o Secretário Nacional de Aviação Civil anunciou a intenção de extinguir a estatal Infraero após a concessão, nos próximos dois anos, de todos os aeroportos. A Infraero é um assunto que nós estamos tratando com bastante cuidado, com bastante cautela, bastante responsabilidade com os funcionários. Ao final de todo esse processo, que é um processo longo, ao final de todo esse processo, a empresa tende a ser extinta. E aí teremos todo um tratamento especial para com os seus funcionários. Isso está em discussão no governo federal. Essa discussão envolve a Secretaria de Aviação Civil, a Secretaria das Estatais, do Ministério da Economia. Então tudo isso vai ser comunicado de maneira muito transparente, vai ser levado aos funcionários de maneira muito transparente. Entre os aeroportos que devem ser leiloados este ano estão Recife, Maceió e Aracaju, na região nordeste, e Cuiabá, no centro-oeste. Em seguida, devem ser concedidos a iniciativa privada, os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A proposta é, como a gente já vem fazendo nos últimos anos, reduzir o tamanho do Estado, reduzir a participação estatal no setor de aviação civil, no setor aeroportuário, porque nós entendemos que o mercado tem total capacidade, total interesse de absorver essa demanda. Estamos estimando a sexta e sétima rodada investimentos da ordem de 8,8 bilhões de reais, e tudo isso será feito com um recurso privado. Não terá investimentos de recurso público, porque nós entendemos que o mercado tem apetite, tem fôlego, tem interesse, e há como esses investimentos serem feitos pela iniciativa privada. O novo terminal de aviação geral em Guarulhos, inaugurado nesta segunda-feira, vai oferecer uma infraestrutura diferenciada para receber passageiros, seguindo a tendência dos maiores aeroportos mundiais. A partir de abril, os passageiros que viajam de jatinhos e helicópteros, não precisarão mais passar pelos sagões da aviação comercial. O novo espaço vai ofertar aparelhos de raio-x, guichês da Anvisa, da Receita e da Polícia Federal. É um terminal bastante importante para o aeroporto. Nós vamos atender com um nível de serviço mundial o passageiro não regular, o passageiro da aviação executiva, que era uma carência do aeroporto há muitos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.